Hoje, Raiza acordou se sentindo diferente e decidiu produzir um doce de uma maneira nunca antes vista. Ela está prontíssima para abraçar a especialidade da doceria cotidiana brasileira, o brigadeiro. E como é de prática popular, ela resolveu fazer do jeitinho que muita padaria costuma fazer, começando por ignorar o uso de cacau em pó e adotar o clássico achocolatado que muitas vezes pode levar uma grande quantidade de açúcar. Para esse brigadeiro ficar bem parecido com o daquela loja de doces perto da sua casa, ela também vai usar o granulado pronto, que a depender da qualidade pode ter só um pouquinho de cacau e mais gordura vegetal. A opção de usar produtos prontos é válida, mas quando a marca tem qualidade. Agora, a grande vantagem de fazer esses ingredientes em casa é você poder escolher a qualidade de tudo que está usando. A Raiza estava se sentindo diferente, mas nem tanto. Eu estava louca para revelar para vocês essas mutretinhas que algumas padarias, confeitarias e restaurantes não querem de jeito nenhum que vocês saibam. Mas é lógico que nada daqueles ingredientes vão compor minha receita. nem só de chocolate que é feito o achocolatado e o granulado. Aliás, o ingrediente que deveria ser o principal muitas vezes é ausente no preparo de alguns pratos e doces, dependendo da gananciazinha do comerciante. E como já dizia Shakespeare, ó, que formosa aparência tem a falsidade. E essa falsidade está por toda parte nos menus. Tem muita truta salmonada se vendendo como salmão. Muito requeijão feito de mingau de amido de milho se vendendo como requeijão bonzão. E tem muito chocolatinho se dizendo 60% cacau que não passa de 25. Tipo eu. O nosso querido brigadeiro também sofre com essas práticas alternativas. E é por isso que eu já te ensinei a fazer em casa granulado caseiro com os produtos de mais alta qualidade. Não somente granulado, como eu já te ensinei a fazer em casa. Leite condensado, cacau em pó e manteiga caseira. Ou seja, você está mais do que preparado para fazer um belíssimo brigadeiro em casa. Mas não vou somente fazer um brigadeiro, que apesar de delicioso, é apenas um doce. Vou fazer também uma belíssima e cheirosa tortinha de brigadeiro. Daquele tipo, nível de pâtissier, que não engana o freguês, tá? A gente vai pegar um bando de prática falciane e transformá-las em práticas o quê? Verdadeiranes. Nesse ano, o Rainha está resgatando a história dos doces clássicos brasileiros para apresentá-los para os chefes de Nova York e depois eu dar aquele meu toque especial. E não dá para o brigadeiro ficar de fora, né? Ele surgiu na década de 40 em São Paulo como forma de promover a campanha presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes. Ele não foi eleito, mas o brigadeiro alcançou o primeiro lugar na lista de doces mais famosos do Brasil. No exterior, ele é conhecido como a trufa brasileira. E é claro que um dia o brigadeiro viraria torta também. Tortas podem ser algo que vem lá da Grécia Antiga, passando pela França e dominando a Europa. Mas quando se junta o brigadeiro, ela evolui naturalmente e vira uma iguaria completamente brasileira. Temos todos os ingredientes do brigadeiro aqui na panela. Leite condensado, manteiga e cacau em pó. E agora eu vou ficar mexendo constantemente em fogo bem baixinho, que é assim que ele fica bem brilhoso e na textura correta. Fogo baixinho, mexendo sem parar. E se você quiser fazer o brigadeirão clássico mesmo, aí é só deixar colar um pouquinho no fundo para criar aqueles crocantinhos que grudam no dente. Pelo amor de Deus, isso sim é uma delicatesse. Agora é só enrolar daquele mesmo jeito que a gente aprende logo que nasce. Mão úmida, levemente umedecida. Pego a massa do brigadeiro. Eu gosto de enrolar o brigadeiro com a mão levemente úmida de água. É o suficiente para não deixar grudar nada na sua mão e, ao mesmo tempo, grudar muito granulado. Péssima ideia passar manteiga na mão. A manteiga deixa o exterior do brigadeiro engordurado e não permite que os granuladinhos grudem nele. Coisa mais linda. Olha isso daqui. Acho que exagerei um pouquinho no tamanho desse. Então... Não foi aprovado pela linha de montagem. Quem resiste enrolar uma bolinha dessa e não comer? Enrolo cinco, como três. Enrolo quatro, como quatro. Enrolo três, como dois. No final, tinha que ter cem. Acaba com vinte e cinco. Um bom brigadeiro tradicional tem gostinho intenso de chocolate com adocicado do leite condensado. Mas, infelizmente, nem todo cacau usado nos brigadeiros vendidos por aí é composto apenas de cacau. Não compre gato por lebre. Tem muito cacau usado por aí que contém 50% de açúcar. Cacau puro mesmo é 100% cacau e 0% açúcar. Eu tô comendo brigadeiro desde aquela hora que eu fiz o brigadeiro. Então é melhor eu chamar os gringulosos antes que não sobe nenhum pra eles provarem. Thank you. Chocolate! Vamos ver o que ela tem. Um for me. Um for me. Um for me. I'm usually not a huge chocolate guy, but I really like this. A little chewier than I thought it would be. Caramel? Brigadeiro. Uh-huh. I think it's caramel and chocolate. I feel like it's all in my teeth. Like, you could plaster a spoon to this and it will stick. Like, that's cool. I would love to actually put this on ice cream. This would be a really great thing. I really love this. And it's also like a perfect size because I could eat like, like 30 of those little things. And they're pretty delicious. I love the brigadeiro, but more than ever, it's just a doce and it's not a sobremesa. And it's never been. But it's why we're going to turn it into a tortilla. Torta de brigadeiro. How will it be? It's like this? It's like a brigadeiro. It's like a brigadeiro. It's more cremoso. It's more sedative. It's more sedative. It will be a kind of chocolate chocolate. It's super crocant. It will contrast perfectly with your cremosiness. You will have a big plate prima. And on top, I'll bring the brigadeiro tradition. It's for the tradition to keep our tradition there. And to contrast with all this, I'll make a barbecue case. I'll teach you how to make a barbecue case. And this Espuminha will have an acidity that will complement the variety of the brigadeiro, the chocolate. And with certain your next recipe will help. predileta do mundo não compre gato por lebre nem todo parmesão usado por aí é parmesão de verdade muitos contém um alto percentual de fibra de madeira é por isso que não derrete nem todo chuchu vira cereja mas muita cereja no topo de bolo por aí é feita de chuchu açúcar e corante é claro vou fazer uma massa de torta que é tão amanteigada e crocantinha que na verdade se assemelha a uma massa de biscoito e foi exatamente isso que eu fiz quando eu comecei a testar essa receita eu testei até eu consegui uma textura que não parecesse uma massa de torta e sim que a gente estava comendo assim um biscoitinho bem delicado e delicioso então aqui no meu processador de alimento vou adicionar a farinha cacau em pó açúcar de confeiteiro e vou adicionar também uma pitadinha de sal fazer massa de torta em processador de alimento é uma verdadeira maravilha prático rápido eficiente a gente acaba fazendo em cinco minutos o que faríamos em 15 ingredientes secos misturadinhos agora a gente pode adicionar toda a poderosa manteiguinha adicione a manteiga gelada e pulse até virar uma farofa logo em seguida adicione o ovo e pulse quatro vezes apenas virou uma bolinha chega agora é só no muc coloque a massa entre duas folhas de plástico filme e abra do tamanho da sua forma pode levar para gelar se você colocou a massa para gelar em bloco você vai sofrer depois com ela dura e gelada na hora de abrir gel a massa já na espessura que você precisar para cobrir a forma ela ainda vai gelar mais rápido depois de geladinha retire o plástico e encaixe na sua forma ajeitando todas as laterais obrigado seguinte vou furar o fundinho dessa massa que é pra sair o ar e assim quando você estiver esticando ela na forma não pode esticar demais senão ela encolhe quando vai para o forno e ela também precisa assar com um pezinho no fundo senão ela forma uma bolha de ar e seca toda deformada cubra a massa com papel manteiga ou alumínio despeje feijões crus por cima leve pra assar por 25 minutos e retire o papel com os feijões e deixe terminar de assar por mais 20 minutos para ela secar a gente sabe que mas massa de chocolate está assada quando solta facilmente da forma mas principalmente quando ela fica opaca ela perde o brilho completamente ficou paca mesmo vou deixar descansando aqui na minha gradinha enquanto isso eu vou fazer o recheio dessa torta que é um brigadeiro mais cremoso então aqui na panela eu vou adicionar o leite condensado vou adicionar também a manteiga as gemas que nesse caso tem uma função fundamental elas são emulsificante natural e são ricas em gordura então ela vai trazer uma cremosidade um brilho para esse brigadeiro que é exatamente o que a gente quer e agora eu vou adicionar o meu chocolate picado chocolate amargo de doce já basta o nosso leite condensado então não tem necessidade da gente adicionar nada muito doce aqui não patinha na mão e vou cozinhar isso daqui em fogo baixo até ele começar a soltar do fundo da panela tem que ser fogo baixinho porque senão vai cozinhar a gema rápido demais vai coagular vai ficar cheio de pedacinho e com cara e textura de ovo mexido cozinha em fogo baixo até a massa começar a soltar da panela quando você inclina ela o fogo precisa ser baixinho por conta das gemas brigadeiro cremoso no ponto certinho vou desligar o meu fogo e aí sim eu posso adicionar o creme de leite fresco assim que adicionar o creme de leite cozinhe só até levantar a fervura e retire do fogo olha a textura desse brigadeiro do recheio textura chocótima eu diria isso daqui tá incrível e o meu brigadeiro predileto leva chocolate amargo em barra tô nervosa tô nervosa tô com medo de cair o meu brigadeiro predileto leva chocolate em barra amargo com no mínimo 60% de cacau isso que dá um sabor intenso de chocolate e deixa assim aquela textura ainda mais sedosa mas tem que ser 60% tem que ficar ó de olho não compre gato por lebre tem muito bolo por aí que se diz 60 por cento cacau mas no brasil não há regulamentação para garantir que esse percentual do chocolate é real não fiquei nervosa preciso de um intervalo com a massa já fria espalhe o recheio de brigadeiro cremoso e decore com brigadeirinhos da sua preferência e aí o requeijão caseiro em mãos deu trabalho nem tanto no resultado um requeijão verdadeirão daquele cremoso delicado quase adocicado porque se você parar pra pensar o requeijão tem umas notinhas meio doces e agora eu vou fazer uma espuma de requeijão que vai complementar perfeitamente a nossa torta de brigadeiro então o que que eu vou fazer aqui uma vasilha eu vou adicionar o requeijão e vou dissolvê-lo com um pouquinho de leite porque ele é hiper cremoso e para fazer ele se tornar uma espuma a gente precisa deixar ele um pouquinho mais líquido vou dissolver esse requeijão com um tiquinho de leite ele fica mais líquido esse é o utensílio certo que eu vou fazer aqui beleza ficou mais líquido eu vou transferir ele pro meu sifão e eu queria muito ensinar vocês a fazer espuma sem precisar de um sifão mas infelizmente eu não consegui um resultado que eu considerasse satisfatório e tive que apelar pro sifão mesmo o sifão vai transformar isso daqui numa espuma se você não tiver sifão só adiciona uma colherada do requeijãozinho vai ficar uma delícia na torta vou colocar o NO2 no compartimento muito cuidado ao trabalhar com o sifão e por favor certifique-se ouviu? isso quer dizer que ele está pronto certifique-se de que todas as peças do seu sifão são de metal a gente está trabalhando com pressão aqui se for de plástico corre o risco de explodir há uns dois anos atrás uma francesa morreu usando um sifão meio vagabundo feito na China de plástico isso daqui explodiu voou nela como se fosse uma bala então sifão sempre de metal e de boa qualidade dá uma chacoalhadinha e o que que a gente vai ter aqui? uma linda e bela espuma meio chantilly de requeijão para comer junto a nossa torta de brigadeiro espuma de requeijão brigadeirinhos para enfeitar e biscoitinhos feitos do resto da massa uma exuberância modernosa que vai impressionar a próxima chefe que eu sei esse é o Merakia que fica no meio do movimentado Flatiron District em Manhattan e assim como todos os restaurantes que eu escolho ir esse também é conhecido pelas suas práticas honestas e ingredientes frescos de qualidade da simpática clara boia aos estofados passando pelos detalhes trançadinhos na decoração tudo aqui é feito para expandir a experiência de provar o que há de melhor em carnes e na culinária grega em sua vertente mais vigorosa e rústica o Merakia tem um certo humor no menu que eu simpatizo muito apresentando opções como dançando com o cordeiro que é servido depois de dois dias marinando sobre vegetais o que importa é que é tudo feito estilo Merakia que em grego significa fazer algo com paixão e criatividade quero Merakia para minha vida dá para sentir na hora quando a pastinha foi feita na casa eu sei que é tentador você servir assim uma pastinha que é uma coisa tão simples para o seu freguês compra ali aquele homus, compra aquele baba ganous e coloca mas quando é feito tem um temperinho, isso daqui tem páprica defumada, dá para sentir na hora quer estar no ramo de restaurante e cozinhar para as pessoas? então cozinhe para as pessoas, não vai me servir coisa pronta que não dá essas foram feitas aqui e quem surrupia o nosso coração pelo estômago é a fabulosa René de Paldos que também é proprietária aqui da casa além do sobrenome grego, René traz na bagagem mais dois restaurantes que abriu no bairro e um aprendizado que adquiriu com os anos entendendo bem o gosto que o Nova Yorkino tem pela culinária mediterrânea eu posso comer? é um Emily chocolate é meu favorito eu gosto de peixe, pêcate com coisas então é bom так que a escolha, de color mantém a escolha, que eu estou a gostar hum hum é bom para colocar o creme para um tempo Settle it down a little bit. It takes care of the sweetness. I didn't find it too sweet. It is definitely a caramelly thing. And you should be sure you have all your teeth in your mouth. You know what I'm saying. All right, Remy. Did you like brigadieros? Yes, I did. I liked the way you plated it in that, you know, I could have the brigadieros with a little bit of the fresh cream. You said that there was a... Recai-jean. Recai-jean-foam. So, yeah, and it was very satisfying. What I want to talk to you about now is things that, like, restaurants sometimes do that we as customers don't know or, like, practices that are not very nice. Even the smallest things, like we have these fabulous homemade dips that we work very hard. Our staff works very hard on creating. We even have a signature one, which is called chicken aliada, which I think you tasted before. Oh, that was incredible. It's made with chicken and walnut and smoky paprika. And we pride ourselves on our beautiful dips. They're a little bit more elevated, I think, than other Greek restaurants. Because we're also a steakhouse, so... And I noticed the last month or so that the pita bread was just not what it was before. And I thought the staff wasn't preparing it right, but I didn't know. Turned out it was another company, and it was a Greek company I will not name. I was very surprised. And we're going back to what we had before, because every little element makes a difference. Now, the last question that I always have to ask. If the dessert was Greek enough, would you put it on your menu? If it was Greek enough? Yeah, we need... Well, let me just tell you an open secret. The Greeks are not a culture known for their desserts. Again, it's very simple. I am looking for another dessert and put ice cream on it, I'm fine. Yes. Thank you so much. I know that I don't need to convince any Brazilian Brazilian to like a brigadeiro, because I personally don't know anyone who doesn't like. But this dish is much lighter than the brigadeiro bolinha, more sedative, more cremoso, much more easy to taste. And this is my pasta of tort, my God, it's not that pasta of tort that you keep with the knife. Look at this. Go on the sea. Junto desse leve azedinho do requeijão, incrível. Vários defeitos são tolerados. A chatice das minhas amigas tolero agora. Falsidade tem aversão unânime. Ninguém suporta. Não é à toa que está até listado no código penal. Então, quando você estiver indo comer fora, tem que procurar os locais que são confiáveis. Aqueles locais que você sabe que usa ingredientes de qualidade. Ou que você provou e falou, hum, isso é bom mesmo. Não fica caindo assim naquela artimanha dos jornais e revistas. Você come e você fala, isso é bom. Caso você não encontre um local como esse, faça como eu. Faça você mesmo. Em casa não tem isso. A gente só escolhe produto bom, só come comida boa. Tem que cozinhar, galera. Isso daqui é a textura ideal para enrolar osbriga. Acho que não é verdade. Cai, cai, cai.